Cássio Neves, o gigante do forró Aviãozinho tá doido pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar Aviãozinho tá doido pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar Simbora! Simbora Tony Boy dos Teclados, bora nossa forró machura Cássio Neves, o gigante do forró O aviãozinho tá doido pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho tá doido pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho tá doido pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho tá doido pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho tá doido pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho tá doido pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho tá doido pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho tá doido pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar Cássio Neves, o gigante do forró Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Eu tô doidinho pra te conhecer Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Eu tô doidinho, doidinho, doidinho pra te conhecer Eu tô doidinho, 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 doidinho pra ficar com você Ai menina eu tô doidinho, 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 doidinho Eu tô doidinho, 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 doidinho Eu tô doidinho pra te conhecer Eu tô doidinho, 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 doidinho pra ficar com você Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Eu tô doidinho pra te conhecer Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Doidinho, doidinho pra ficar com você Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Eu tô doidinho pra te conhecer Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Doidinho, doidinho pra ficar com você Ai menina, eu tô doidinho Ai morena, eu tô doidão Ai menina, eu tô doidinho Pra ganhar seu coração Ai menina, eu tô doidinho Ai morena, eu tô doidão Ai menina, eu tô doidinho Pra ganhar seu coração Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Eu tô doidinho pra te conhecer Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Doidinho, doidinho pra ficar com você Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Eu tô doidinho pra te conhecer Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Doidinho, doidinho pra ficar com você A partir de agora, você vai dançar. Um novo ritmo, um novo som, uma nova mania. Prepare o seu coração, solte suas emoções. O show vai começar. A partir de agora, com vocês, Cássio Neves, o gigante do forró. Tenho andado por aí de pé, tenho andado por aí de pé. Tenho andado por aí de pé, mas a mulherada não me quer. Tenho andado por aí de pé, tenho andado por aí de pé. Tenho andado por aí de pé, mas a mulherada não me quer. A mulherada só quer carrão, só quer carrão, só quer carrão. A mulherada só quer carrão, se você tiver de pé, você não rapa nada não. Cássio Neves, o gigante do forró. Tenho andado por aí de pé, tenho andado por aí de pé. Tenho andado por aí de pé, mas a mulherada não me quer. A mulherada só quer carrão, só quer carrão, só quer carrão A mulherada só quer carrão, se você tiver de pé você não rapa nada não A mulherada só quer carrão, só quer carrão, só quer carrão A mulherada só quer carrão, se você tiver de pé você não rapa nada não Cássio Neves, o gigante do forró Conheci o safaneiro que era bom demais Tocava a noite inteira e eu queria muito mais Conheci o safaneiro que era bom demais Tocava a noite inteira e eu queria muito mais Conheci um safoneiro que era bom demais Tocava a noite inteira e eu queria muito mais Esculhambô, escula, show, esculhambô, escula, show O safoneiro é muito bom, que até tirava onda Esculhambô, escula, show, esculhambô, escula, show O safoneiro é muito bom, que até tirava onda Esculhambô, escula, show, esculhambô, escula, show O safoneiro é muito bom, que até tirava onda Puxa o fone, safoneiro Conheci um sofaneiro que era bom demais Tocava a noite inteira e eu queria muito mais Esculha amor, escula show, escolha amor, escula show O sonfoneiro é muito bom, que até tirava onda Esculha amor, escula show, escolha amor, escula show O sonfoneiro é muito bom, que até tirava onda Esculha amor, escula show, escolha amor, escula show O sonfoneiro é muito bom, que até tirava onda Puxa o fole, sonfoneiro Cássio Neves, o gigante do forró Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e viciado nesse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e viciado nesse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Se ela quer carrão, lá vou eu Se ela quer dinheiro, dou um jeito Se ela quer amor, chama eu Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e viciado nesse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e viciado nesse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Cássio Neves, o gigante do forró Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e viciado nesse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e viciado nesse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Se ela quer carrão, lá vou eu Se ela quer dinheiro, dou um jeito Se ela quer amor, chama eu Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Irodo, 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 Ido, Irodo, 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 Cássio Neves, o gigante do forró Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sofoninha Eu vivo o tempo todo agarrado na sofoninha Eu vivo o tempo todo agarrado na sofoninha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sofoninha Eu vivo o tempo todo agarrado na sofoninha Eu vivo o tempo todo agarrado na sofoninha Eu vivo o tempo todo agarrado na sofoninha Sembora! Eu vivo o tempo todo agarrado na sofoninha Cássio Neves, o gigante do forró Eu tô deprimido e quase vencido pela solidão Pois a Sandra Carla arrumou as balas, me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro baixo, hora aí, bebê Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance de não voltar pra mim Eu tô deprimido e quase vencido pela solidão Pois a Sandra Carla arrumou as balas, me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro baixo, hora aí, bebê Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance de não voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance de não voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Só que a mulher que eu amo não der uma chance de não voltar pra mim Vou beber... ... ... Se inscreva no canal Cássio Neves, o gigante do forró Eu me entreguei pra você De corpo, alma e coração Você usou e abusou Do meu amor por você Foi embora pra bem longe E nem sequer se despediu Nem deixou seu telefone Achou que deletou meu nome Segue seu caminho Se um dia lembrar de mim Aquele amor já morreu Segue seu caminho Que eu sigo o meu Se um dia lembrar de mim Aquele amor já morreu Eu me entreguei pra você De corpo, alma e coração Você usou e abusou Do meu amor por você Foi embora pra bem longe E nem sequer se despediu Nem deixou seu telefone Achou que deletou meu nome Se um dia lembrar de mim Se um dia lembrar de mim Que eu sigo o meu Se um dia lembrar de mim Se um dia lembrar de mim Aquele amor já morreu E nem sequer se despediu E nem sequer se despediu Cássio Neves O Gigante do Forró Eu tive um amor Amor tão bonito Aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Com sabor de saudade Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Cássio Neves A nós chegando A nós chegando No forró Pode crer que eu vou Vou encontrar um amor Pode crer que eu vou Vou tomar uns dois goró Pode crer que eu vou Hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Pega ela de jeito que ela gosta Bota pra ralar coxa com coxa Olha o rebolado Olha o rebolado dessa moça Quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha Eu tô na dela É periguetes com carinho De donzela Essa eu não perco não Simbora, simbora Cássio Neves O gigante do forró A nós chegando A nós chegando No forró Pode crer que eu vou Vou encontrar um amor Pode crer que eu vou Vou tomar uns dois goró Pode crer que eu vou Hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Pega ela de jeito que ela gosta Bota pra ralar coxa com coxa Olha o rebolado dessa moça Quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha Eu tô na dela É periguetes com carinho De donzela Essa eu não perco não Simbora, simbora Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri